A inflação registrada em março de 2015 foi de 1,32%. O índice, divulgado hoje pelo IBGE, mostrou que mais da metade desse resultado se deve aos ajustes tarifários na conta de energia elétrica. De acordo com o ministro Joaquim Levi, o Banco Central continua trabalhando para que a inflação permaneça dentro da meta. O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência em relação à importância do controle da inflação e a sua disposição de tomar as medidas cabíveis. Ele tem sido absolutamente, vamos dizer assim, completo em suas explicações, o que nos dá total conforto.